Oxe, manhã, não autorizado Não autorizado o caralho, rapaz Isso tu é doido é Oxe Não, não autorizado o caralho, vai, vai Aqui, eu tô falando Não, bota esse caralho que tem dinheiro dentro da c**ta Vai, bota Oxe, gente Bora, bora, bora Bora, pronto, aí Não faz c**o não, c**o é caralho Bora, paga aí Bora Eu vou fazer o que deu não autorizado Ai, tem dinheiro aí dentro Eu tô tendo que ter que ter Vai, paga essa p**a Vai, tem que devolver Vai, tem que devolver o caralho Bota aí a máscara Bota aí a máscara Bora, máscara o caralho, vai, paga Vai, vai, paga esse caralho Vai, paga Tá pensando que alguém vai passar a cartão de vida Eita Bora Vai Senhora vai fazer vergonha mesmo Eu faço mesmo Agora vai levar o que se não aprovou Paga essa p**a Não me tirem do sério Não, minha pressão tá alta, tá Bota esse caralho, paga aí o cartão Passou, moça Passou Seu João amanhã é afim de quem? Olha, a senhora é afim de seu João Toma Fica falando dele Agora não é afim dele ainda A senhora gosta de homem liso, não? Seu João é dono do mercadinho A senhora ficou com ele no passado Não, pica Esqueceu, foi? Era não, seu João Ela não era afim do senhor? Ai, ai Ai, a paixão antiga Toma Ai, agora ele tá passando a sua casa Que só queria ele E ele não quis a senhora Tome Tá vendo a senhora? É muito amor Amor das antigas aí, ó Casa antiga Eu sabia que seu João ia Seu João um dia queria ser o pai da gente Mas a senhora bolou demais Perdeu Eu quero o homem da Biba Mami Vou dizer ao meu pai, seu João Que a senhora tá me espancando aqui dentro do mercadinho A senhora vai presa A senhora vai presa Mãe, pra que isso tudo, hein? Vai limpar a sua boca, hein? É, vai limpar a sua boca É, a senhora vai limpar a sua boca Com esse negócio Cadê o zinho? Cadê o zinho, amiga? Que a senhora pegou aí Que a senhora vai fazer uma horta lá em casa também Pelo amor de Deus Pega aí uma caixa de batom, garoto É eu que tô pagando É eu que vou passar o cartão Ela só vai plantar ele Pra dar um bocado e cria Viu? Eu não gosto desse miojo, não, viu? Tô avisando logo Eu não gosto desse miojo, não Tô avisando logo Pode trocar Ah, pô, isso dentro do mercadinho do senhor João Falando do senhor João Viu? É, depois ele não vai pagar a pensão da gente Só vai achar a gente Querem entrar na justiça Fale na cara dele, fale Tá vacinado, ó Agora fala o cara Você tomou na lunda Foi ou não foi? Foi ou não é? Respeite o senhor João Tem idade de ser o seu esposo Oxe, o bichinho Respeite ele Olha, só pega se for com prazo Que isso vai olhar Pra olhar? Eu acho que tu é frango do senhor João Eu sou filho dele Agora a senhora não assume Ficou com ele no passado Não sou tu assim Batou da boca Eu não sou mais do meu filho Ah, 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 ah